Hoje, sexualmente, não exibiremos cúmplices de um resgate. É mesmo? Mas amanhã... Você não canta, né? Tão bem quanto a Manuela. Você volta a curtir todas as emoções. Desse lado você pode sonhar! Desse lado você pode sonhar! Que que cara é essa? Você melhorou, mas não o suficiente. Mas está difícil acertar o tom. Vídeo, Safira. Vamos ver. E uma descoberta... Vai mudar tudo. Uma coincidência nenhuma. Geraldo é o nome do meu pai. Cúmplices de um resgate.